A festa das crianças no batalhão já é uma tradição. Este ano o evento aconteceu no dia 7 de outubro. Foi a sétima edição do Faça Uma Criança Sorrir. O pátio do batalhão escola virou um grande playground. O sorriso e a alegria estampados no rosto de cada criança são a recompensa a todos os envolvidos na realização do projeto Faça Uma Criança Sorrir desde sua primeira edição. O nosso objetivo é esse, é dar um dia de alegria para essas crianças. Apesar de todo o cansaço, a gente sente prazer e alegria ao ver essas crianças felizes de receber uma simples boneca, um simples carro, de estar aí comendo um cachorro quente, chupando picolé e a participação da sociedade como um todo. As autoridades do município, as autoridades militares estão aqui hoje, a mídia, tudo isso prestigiando este momento que é maravilhoso pra nós. Os representantes das instituições falaram da importância do evento. O nosso sentimento é de grande satisfação, imensa gratidão, junto com essa parceria que o 13º Batalhão proporciona à Associação Pestalozzi, que neste mês completa 29 anos fazendo a diferença, um respeito à diferença à sociedade texerense. Então, principalmente pelos nossos atendidos, que hoje já há quase 120 atendidos aqui presentes nesse dia de hoje, nessa imensa alegria, participando de todo esse momento, nessa interação, nessa socialização com todos, pra eles não tem momento melhor do que esse, essa satisfação de estar aqui, né, com imensa alegria, participando de todos esses momentos proporcionados pelo 13º Batalhão. O diretor do Conjunto Penal de Teixeira de Freitas e o comandante da 80ª Companhia Independente da Polícia Militar prestigiaram mais uma vez o projeto. A festa bonita, pessoas carentes precisam desse espaço, é uma alegria imensurável pra essas crianças estarem nesse momento aqui, desfrutando desse espaço tão... E nós, como adultos, a gente se torna criança, participando desse evento, da mistura com as crianças aqui. O Coronamon nos deixa à vontade pra gente ser presenteado. Nós temos, na verdade, as crianças ganham, é a gente que é presenteado pelo prazer e alegria de ver o sorriso no rosto dessas crianças. A Polícia Militar existe como mantenedora da segurança pública em prol da sociedade. E nessa sociedade, as crianças, corresponde justamente ao segmento que tem que estar a maior atenção, pois é através das crianças que o Brasil, o futuro do Brasil estará presente. Então, a ideia é que, com essa ação que o 13º Batalhão realiza todo ano, essa é a sétima edição, a 87ª, com seus comandados, seus integrantes, também participa ajudando as escolas, fazendo doações. E isso é um projeto bonito que continua em execução aí durante esses anos por conta justamente dessa parceria com a sociedade. Então, eu acho importante e nós vamos continuar com esses trabalhos aqui por diante. Para o comandante do 13º Batalhão de Ensino, Instrução e Capacitação, a união das polícias e das entidades texerenses é o sucesso do Faça Uma Criança Sorrir. Devemos exaltar a pessoa que foi a pioneira, a que arquitetou, que construiu essa ideia, que é hoje a Cabo Soraya. Essa ideia é a partir do nosso praça. E aí os oficiais abraçaram, como esse que está aqui presente, que é o Magião Anilton, juntamente com o Anel Zíris, Coronel Barbosa, e hoje já faz o quê? Oito anos. Então, a importância é de tão santo somente, chamar a sociedade para os nossos quartéis e mostrar que a Polícia Militar, como guardião do nosso país, do nosso Estado, da nossa atividade feita, está aqui de braço aberto para receber as famílias, seus filhos e propiciar uma tarde, um dia cada vez bem e melhor para todos nós. Não tem dificuldade nenhuma. A sociedade abraça, é parceiro, chega junto conosco, faz as doações. Então, é uma amizade, é um amor, é um carinho, tudo isso em prol do bem-estar das crianças aqui. E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto